Oi pessoal, hoje eu vou falar sobre uma aplicação múltiplos clientes, que é basicamente como você constrói várias formas de entregar a sua aplicação, uma única aplicação de diversas formas. Meu nome é Jonathan Duarte, eu sou programador Ruby, quem quiser saber o que eu ando fazendo no Twitter no Instagram é o John Duarte, ou no meu site jonathanduarte.com.br. Hoje eu trabalho na ClipSign, que é uma empresa de assinatura eletrônica de documentos, então se você precisar assinar documento de maneira rápida e sem muita burocracia, vale legalmente dar uma olhada lá. E a aplicação que eu vou falar hoje, ela basicamente tem essa arquitetura, né, então você tem a aplicação principal e você tem vários outros clientes que estão construindo essa aplicação, né, então a gente tem uma API, tem um widget, tem uma parte dela que é embedada em outros sites, tem a aplicação web, que é a principal mesmo, é uma aplicação mobile, e tem uma coisa que está relacionada com a API, mas que consome de certa forma o core, que são os wrappers da API que é um caso à parte. E quais os desafios que a gente acaba tendo quando você tem uma aplicação que começa a crescer? Primeiro, o controle de código, como é que você acaba sabendo o que está entrando no código, porque são diversos projetos diferentes, e às vezes entra uma feature em uma parte, de uma parte do projeto e outra parte não tem, como é que você faz isso, né? A atualização do código também, porque, como eu falei antes, às vezes você implementou uma nova feature, e essa feature precisa ser distribuída na API, mas será que o cliente widget também precisa dessa feature? E como é que funciona isso, né? Versionamento. Versionamento por si só é um grande desafio, porque a aplicação ela sempre está mudando constantemente. E como é que você garante que as versões anteriores continuam funcionando, se você criar um sistema de versionamento? Comunicação com os clientes. Então, conforme a aplicação vai sendo atualizada e as novas releases vão sendo feitas, como é que você disponibiliza isso para o seu cliente? Como é que ele fica atento sobre o que está acontecendo e, às vezes, ele precisava da feature e a gente já desenvolveu, mas ele estava usando uma versão antiga? Como é que fica isso daí? Adaptação de novos desenvolvedores. Então, um membro novo que entrar na equipe, ele vai ter que estar atento sobre esses outros projetos, e lá a gente tem uma questão que não existe, existe um dono do projeto. Então, todo mundo tem que estar hábil a mexer em qualquer parte do projeto, a qualquer momento. Como que ficam os testes disso daí também, né? Como é que a gente garante que, conforme a aplicação vai crescendo, a gente não está quebrando o comportamento anterior, não está fazendo nenhuma regressão? E como é que a gente entrega isso e disponibiliza isso para os usuários finais? Bom, a questão inicial é, se eu tenho que fazer tudo isso, como é que eu multiplico esse comportamento da minha aplicação entre esses outros clientes? Obviamente, a gente pensou numa primeira abordagem que era, vamos duplicar tudo aí, né? Vamos pegar todo esse comportamento da aplicação e sair duplicando nos diversos clientes. Mas, não fiquem nervosos, eu vou explicar daqui a pouco como é que a gente acabou não indo por esse caminho. Eu vou falar de cada componente isoladamente, e qual foi o desafio e o aprendizado que a gente acabou tendo sobre ele, porque quando você senta sobre o que já está construído e imagina o que era necessário fazer, ficar meio claro, mas durante o processo de desenvolvimento, tem certos pontos que pareciam óbvios, mas não eram. Falando especificamente de uma parte técnica aqui sobre a API, é uma dica aí quem for desenvolver, afinal, quem é que desenvolve a aplicação que consome, desenvolve a API da aplicação? Bom, não usem versionamento no Reader. É uma dica aí que, na verdade, a gente começou inicialmente fazendo versionamento no Reader, mas, até porque viu, tinha outras empresas que usavam e tal, mas a gente acabou depois voltando para o versionamento na URL, porque o nosso grande objetivo no final era que a configuração ideal era conseguir consumir a API usando o próprio navegador. Então, se a API está bem desenhada, você consegue fazer reads lá usando o próprio browser como se fosse um cliente. E um versionamento no Reader, ele acabava tendo essas complicações que você precisava fazer um monte de setup para subir sua API, etc. Possibilitar uma transição suave entre as versões da API, porque, às vezes, você está desenvolvendo a API e você tenta modelar ela de acordo com a sua aplicação web. Você tenta replicar isso daí, mas uma coisa que a gente acaba fazendo é desenvolver a API de um jeito e, conforme você vai mudando isso, você percebe que certas coisas que tinham antes, agora não fazem mais sentido ou precisam ser feitas de uma outra forma. Mas você já tem cliente usando lá. Você não pode simplesmente falar, ah, vou mudar tudo agora e quebrar tudo. Então, a gente acabou criando certas políticas que garantem que certos endpoints da aplicação sempre vão funcionar daquela forma e a gente vai manter um compliance para o cliente que quer migrar para essa nova versão fazer uma transição suave. Então, a gente vai manter várias versões sempre funcionando, versões antigas, para que ele possa ir gradualmente fazendo essa atualização. Uma coisa super importante que, muitas vezes, as pessoas não se atendem e que, às vezes, acaba acontecendo um erro, que é a documentação. Aqui eu estou falando também da documentação da API, mas todos esses clientes que a gente acaba disponibilizando para um cliente que pode ser um desenvolvedor ou um cliente final, ela é importante, porque quando você tem uma documentação que não é muito boa, o cliente acaba tendo que entrar muito em contato com você para, às vezes, resolver um problema que era super simples, mas que você que está desenvolvendo já está viciado, já sabe que funciona daquela forma, mas o cliente que é novo, ele acaba não sabendo daquilo, então você pode criar uma documentação boa. Então, a dica que eu dou aí é detalhe o máximo possível do seu conteúdo, ou seja, a API, ou seja, um widget, dê todas as ferramentas possíveis para que ele já possa resolver o problema lá na hora, sem precisar ficar se matando. Crie um mini sumário lá, porque, eu não sei, mas eu sou muito preguiçoso, então eu pego as documentações e eu não leio muito, mas se você fizer um mini sumário que vai direto ao ponto para as principais funções, que é aquilo que a gente pode estar querendo, já reduz também um grande tempo. Feedback com seus clientes. Às vezes, o que pode acontecer é que você vai estar documentando de uma maneira que você está acostumado, você tem aquelas manias, mas aquela comunicação não está sendo efetiva para o seu cliente, porque a comunicação em si, que é um ponto que eu vou abordar mais à frente, é um grande problema. E a comunicação escrita, então, é o maior desafio ainda. Então, o ideal aqui é você sempre estar colhendo feedback para o seu cliente, vem citar de acordo a comunicação, os jargões que você está utilizando. No caso específico da API, o ponto importante é para cada request que tem na sua API, você disponibilizar o que é esperado de sucesso, o que é esperado de erro. Porque, por exemplo, se você não especifica isso, se você cria coisas diferentes, o desenvolvedor, nesse caso, que vai estar consumindo a sua aplicação, ele vai ter um comportamento inconsistente que ele não está acostumado a ter. Então, isso está muito relacionado com seguir a HTTP spec de status code. Uma coisa que a gente acabou vendo em alguns clients, que às vezes deu um erro na API e o cara retornou um dos entes. Se você está consumindo essa API, por exemplo, no jQuery, usando um Ajax, você não vai cair lá no Ajax erro. Então, é um comportamento que não está sempre esperado. Outro ponto, não deixa nenhuma exception subir até o seu cliente final. Então, uma coisa que acontece é que, às vezes, o Rails, se você está fazendo a pin em cima do Rails, por exemplo, tem certas exceptions que não batem direto na action do seu controller. Então, você tem que resolver ela ou num tratamento especial de exceptions, ou criar alguma coisa especial, um controller, só para pegar essas exceptions. o que vai acontecer é, se você já configurou lá, ele vai renderizar aquelas views especiais que ele tem lá, de 500, etc. Mas o ideal aqui é você criar um fallback, se acontecer algum erro, o cara que está consumindo sua API tem alguma forma de diagnosticar o que aquele erro aconteceu, por que aquele erro está acontecendo, e você ajudar ele. Disponibilizar casos reais de exemplo. Uma coisa que a gente fez que ajudou muito a pessoa que está usando a nossa API e entender como é que ela funciona, ele tem um lugar lá que tem um código de exemplo já final, e só ele pega, copia aquele código e já consegue botar o código e ver o resultado. Então, isso é importante, porque, às vezes, mesmo na documentação, a pessoa não consegue encaixar as peças e ver como é que aquilo funciona como um todo. Então, quando a gente coloca isso daí com código em reais, fica mais fácil dele abstrair como é que ele utiliza aquilo na aplicação dele. Outro ponto que está relacionado à API, mas que a gente acabou descobrindo que é super importante, são os APIs wrappers. Por quê? Porque eles reduzem o seu trabalho. A gente teve um caso que a gente só disponibilizou a API e a documentação, e esse cliente teve um tempo aí de uma semana para poder integrar com o projeto dele. A gente falou, bom, isso daí está errado, o cliente não pode perder tanto tempo assim implementando uma coisa. Então, a gente acabou criando alguns wrappers da API para as principais linguagens que os nossos clientes utilizam, então, estendendo isso, e teve já um caso de sucesso que o cliente, no outro projeto, demorou só dois dias implementando. Aqui está, aqui já falei, manter as principais linguagens de programação. Disponibilizar eles no Package Managers, porque isso facilita muito a vida do desenvolvedor. Por exemplo, no Ruby, a gente criou uma Jam, o cara só instala lá e já consegue utilizar. Simplicidade e flexibilidade também. Porque, inicialmente, a gente começou construindo, no caso da Jam em Ruby, uma forma super complexa, com arquitetura super elaborada, objetos customizados. Depois a gente pensou, bom, às vezes esse cliente vai resolver um problema que eu não sei exatamente o que ele vai estar fazendo. Então, por que eu vou engessar ele criando uma arquitetura nessa Jam que eventualmente vai complicar a vida dele? Então, a gente voltou atrás aí e criou uma coisa super simples, só vamos fazer as chamadas, disponibilizar os Arrays, e o cara pode criar coisas em cima dessa Jam e fazer ela funcionar adequadamente para ele. Usuário que estão consumindo todos esses clientes que a gente desenvolveu. Então, pode ser o usuário que é um desenvolvedor ou pode ser o usuário do usuário, que é o cliente final. O que a gente precisa fazer com esses caras? Precisa ter uma comunicação constante. porque a nossa aplicação, apesar da gente tentar, de certa forma, manter ela super simples, ela é uma aplicação super complexa, porque ela envolve muita burocracia e a gente tem que abstrair isso tudo para, no final, o usuário ter uma coisa super simples de ser usado. Então, muitas coisas durante esse processo podem ficar meio obscuras com o cara que está tentando implementar isso. Então, a gente cria um sistema constante de comunicação com ele. A gente é super aberto lá, a ter essa comunicação constante com o cliente. Inclusive, a gente faz isso via Skype, disponibiliza o nosso e-mail para eles entrarem em contato, cria salas públicas no HipChat. Então, a gente passa o link, o cara entra lá, conversa diretamente com os desenvolvedores, tira a dúvida na hora. Então, o cara vai ter uma semana de ficar esperando a resposta. E a gente também é super transparente, a gente colhe esse feedback aí dele, deixa ele falar, a gente permite que ele tenha essa crítica, sugestões, sempre estar aberto, porque o objetivo aqui é criar uma forma de tornar a vida dele mais fácil. Eventualmente, a gente tem até problemas que acaba encontrando no meio do caminho, porque a gente imagina a feature de um jeito e o cliente vai lá e fala, bom, não era exatamente o que eu estava querendo, então a gente estava trabalhando junto para fazer essa integração melhor. Porque no final, se a gente fizer a vida dele mais fácil, vai facilitar a nós também, porque tem menos coisas para ser feita. o widget é um componente super interessante que está fazendo um sucesso, que é basicamente uma biblioteca JavaScript que você consegue plugar no seu site, então, de repente, você precisa que, na sua aplicação, em determinado momento, o usuário assine um contrato. A gente criou uma interface lá, JavaScript, você copia esse cara, joga na sua aplicação e ele vai disponibilizar lá o contrato para ser assinado. E uma aprendizagem que a gente teve que é pensar na interface antes do código. Então, a gente desenhou toda a interface, como é que o cliente, o desenvolvedor, queria consumir esse widget, como seria a maneira mais fácil dele disponibilizar isso aí no site dele. Então, a gente começou, primeiro, desenvolvendo toda a interface, fazendo o top-down, e depois que a gente tinha isso, a gente começou a fazer o volume, isso ajudou muito, porque o código estava mostrando mais clientes. Usar o que a gente já criou, nesse caso, a API. A gente pensou, bom, se o cara precisar subir um documento antes, criar uma lista de assinatura, fazer verificações, como é que faz? Será que a gente coloca isso dentro do widget? Ele falou, não, a gente já tem uma API. Se o cara está implementando isso, ele pode usar a API, e depois só carregar o widget, que vai ser só para o usuário assinar mesmo, de fato. Então, a gente não enxou o código desse componente com funcionalidades duplicadas. Uma coisa só interessante aqui, relacionada ao widget, a gente acabou escolhendo usar o iframe, ao invés da manipulação do DOM, porque a gente viu que tem alguns componentes JavaScripts que tem aí no mercado, que eles acabam utilizando a manipulação do DOM. No nosso caso, não ia funcionar a manipulação do DOM, porque o contrato é uma coisa super importante, e a gente não pode garantir que terceiras partes acabem manipulando o que tem aí dentro. No iframe, além de ser mais simples na implementação, a gente também já ganhou de quebra essa parte de segurança aí. Dash. Como é que, o que eu tinha falado lá, como é que a gente garante que com esse monte de componentes que está sendo utilizado, a gente não está, conforme vai sendo atualizado, a gente não está dando nenhuma regressão? Então, a gente criou uma suite bem grande de teste de integração, que basicamente é a máquina fazendo teste para pegar qualquer erro grosseiro, então, esses testes, eles vão desde da aplicação normal, passando por testes na API, testes no widget, então, ele abrange muito isso daí. Outra coisa também importante, a gente, internamente, consome os nossos próprios serviços. Esses serviços que eu listei, além de eles estarem disponibilizados para terceiros, a gente utiliza, dentro do nosso próprio fluxo eles, então, se de repente a gente fez alguma coisa bizarra lá, a gente já consegue pegar até mesmo antes de você chegar no cliente. Também, obviamente, a gente tem um QA lá que a gente sempre faz as verificações de certa forma manual. Qual foi o resultado final aí? Eu tinha falado de duplicação no começo, etc., mas a gente viu que a maneira mais fácil de você não ir à loucura para esse monte de sistemas que se comportam de certa forma igual, é você reduzir o core. O que realmente sua aplicação faz? O que ela faz? Qual foi o objetivo principal dela? Para que ela vive? E conforme você define isso, você consegue enxutar isso de tal forma que você só tem um endpoint que consome essa aplicação principal, todo mundo só faz aquilo que ele foi criado. Então, nesse caso, a gente abstraiu e falou, bom, nosso objetivo aqui é ter um documento e fazer a assinatura. Então, o nosso core ficou bem reduzido. E lá, o objetivo sempre, a gente até brinca nos pull requests, é quem faz o pull request que tem menos, mais remoção de código do que a edição. Porque conforme você vai reduzindo esse seu core, você consegue fazer a componentização das funcionalidades principais. Então, a gente viu, bom, aqui tem um core principal da aplicação. O que esse cara faz também? Faz a assinatura. Para a gente criar um módulo lá que só faz a assinatura. Ele é um módulo tão genérico que você consegue fazer isso de diversas formas sem ter que criar a duplicação com cada coisa fazendo a sua, de uma forma customizada. E também a simplificação de arquitetura. Uma coisa que eu acabei mostrando nos outros slides, que a gente acaba vivendo isso no dia a dia da aplicação, é simplificar a arquitetura. Uma coisa que a gente está muito acostumado quando vai modelar um novo problema, já pensar em diversas formas de como fazer aquilo. Ah, tem que criar essa tabela. Essa tabela vai ter várias outras. Aí tem resmin, etc. Então, a gente fala, bom, qual é a maneira mais simples de fazer isso daí? Vamos, em vez de fazer um res1, vamos colocar um field lá que é mais simples, é muito mais tranquilo do que você criar uma arquitetura super complexa que vai te engessar. porque o ponto é um código difícil duplicado é pior você ir lá e fazer um reflection e depois aumentar a sua aplicação do que você começar com a aplicação simples e depois fazê-la mais robusta. A gente permite isso daí. Bom, queria agradecer o Rafael Mazzoni e o Daniel Libanori que me ajudaram com os slides, eles trabalham lá comigo. E é isso. Obrigado.